Olá, minhas delícias do YouTube! O meu nome é Marilyn Gini e hoje eu vou falar algumas coisas que as mulheres gostam em um cafajeste. Por que o cafajeste é tão cobiçado? Por que tantas mulheres se apaixonam por esse tipo? Existem sim explicações e eu vou dar aqui neste vídeo. Ficou curioso para saber quais são? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E se você gosta desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. É muito importante essa ação para o meu trabalho aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique e você já estará inscrito. E eu também sempre deixo aqui na inbox de informação um link para uma apresentação totalmente gratuita. Quem vai falar com você é o César. Ele é expert em relacionamento e vai dar dicas incríveis aí para você encontrar o grande amor da sua vida. E mais, para você mantê-lo juntinho com você. Uma das características aí de um cafajeste que atrai a mulherada é a impetuosidade. Ele é um tipo de cara que não tem medo do perigo. Ele não tem medo das consequências dos atos dele. Ele é aquele tipo de pessoa confiante e que exala uma liberdade aí que faz com que a mulherada fique maluca. Ele é firme para chegar, assim como é para sair. Outra característica dele é que ele tem pegada. Ele sabe exatamente onde e como tocar o corpo de uma mulher e levá-la aí à loucura. Muito habilidoso na lábia, ele leva qualquer mulher aí do forno à lenha ao micro-ondas em segundos. Faz ela sentir os ímpetos mais safados e confessar o inconfessável. E do mesmo jeito que ele pega forte, ele larga. E a próxima característica aí de um cafajeste é a leveza. Existe uma certa meninice que encanta os olhos, a boca, o jeito sublime de interpretar os sonhos de uma mulher. Aliás, uma coisa que o cafajeste tem, pelo fato de já ter tido aí muitas mulheres, é que ele conhece muito bem uma mulher. Ele sabe ali onde tocar as carências, o afeto que ela precisa. Ele detecta isso na mulher e ele dá justamente aquilo que ela precisa. Ele vai justamente na necessidade dela. Ele age como um cachorro mal criado que todo mundo reclama, mas adora ter por perto. Ele brinca com a realidade e sabe jogar com as situações sem ficar preso nelas. A próxima característica é que este homem tem um senso de direcionamento. Ele sabe o que quer. Para ele, nem o céu é o limite. Ele consegue envolver uma mulher no mais delicioso mundo de magia e encantamento. Promete um universo de coisas com uma certeza que assusta. Ele é um parque de diversões ambulante. Ele entra na sua vida com tudo e sai também. Outra característica do cafajeste é a imprevisibilidade. Ele aparece do nada na sua vida. Chega ali com um buquê de flores que ele acabou de pegar das rosas do vizinho. Ele é uma pessoa que você nunca sabe a hora que ele vem, a hora que ele vai. Ele é totalmente imprevisível. E por isso mesmo ele causa um frio na barriga. Ele causa essa sensação de quero mais. Uma sensação intensa na mulher. Porque a mulher, ela gosta dessa questão, desse mistério também. De um cara que tira ela da normalidade dela. Que faz ela se sentir desejada. Que faz ela se sentir cobiçada. Por isso que o cafajeste causa este frisson. Porque ele faz tudo isso. Ele tem um gesto firme. Um olhar experiente. Ele faz você ter aquela sensação de que finalmente você encontrou alguém que te entende. A última característica que eu quero salientar aí é que o cafajeste tem um poder pessoal muito grande. Este homem parece pertencer ao mundo e não ter um lugar fixo nele. Ele incita a sensação de ser disputado por várias mulheres e está sempre de saída para algo importante. Ele deixa os símbolos de poder à mostra. Para uns é o cargo, para outros a casa, para outros a idade, a beleza. É um homem que sabe trabalhar com seus atributos. Sejam eles quais forem. A gente chega na conclusão de que a mulher busca um homem que a leve para o inusitado da vida. A mulher quer encontrar um homem que a torne um ser único e especial. E isso o cafajeste faz com maestria. A mulher muitas vezes está em busca de uma experiência incomum. Ela quer que seja apresentada a ela uma nova maneira de ver o mundo. E isso é uma das coisas que o cafajeste também faz. Porque ele chega dando a ela uma paixão arrebatadora. Ele faz com que ela saia daquele marasmo que ela vive, naquela rotina. Ele é o tipo de cara que chega com o inesperado, com o misterioso, com sensações que muitas vezes ela não encontrou em nenhum lugar. O problema é que essas sensações, elas são rápidas, não são duradouras. Depois o cafajeste, ele vai deixando um rastro de dor, de amargura, de sofrimento, de abandono, de solidão. A verdade é que a gente tem que tomar muito cuidado com os cafajestes. Porque eles vêm cheio de charme, são pessoas extremamente encantadoras, inteligentes. Sabem muito, conhecem muito sobre o universo feminino. E ele vai usar todas as armas que ele tem ao favor dele. Então você tem que se proteger se você não quer se magoar. É melhor você se atentar a essas dicas, entender o que faz uma mulher, né? E nisso a psicologia ajuda bastante. O que faz uma mulher ser seduzida por um crápula, né? É porque ele tem todas essas armadilhas aí, todas essas habilidades que fazem com que você se encante. Mas você é uma mulher inteligente e depois desse vídeo eu tenho certeza que você vai saber se proteger melhor. O batom que eu estou utilizando hoje é este da Marcelo Beauty, tá? Ele nem tem mais nome, mas eu acho que ainda dá pra encontrar ele. Não saiu de linha. É um batom maravilhoso. Eu adoro este batom bonito, né? Então é isso. Compartilhe este vídeo com todas as suas amigas para elas não caírem na mão de nenhum cafajeste. Um beijão, mas um beijão bem grande no seu coração. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau. Olá, minhas delicinhas do YouTube. O meu nome é Merlin Dini e hoje eu vou dar dicas incríveis aí para você descobrir se ele quer algo mais sério com você. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. Então, bora comigo que eu vou mostrar. Então, bora comigo que eu vou mostrar.